As Aventuras de Babar Episódio de hoje A Guerra dos Rinocerontes Versão Brasileira Álamo Depressa, papai, depressa! Calma, crianças Acho que já chega de jogar E que tal se nós agora tentássemos alguma coisa mais emocionante? Viva! Acho que isto vai ser interessante Ora, isso é pra criancinhas Quero uma coisa emocionante mesmo É, papai, uma coisa que nos deixe de cabelo em pé Algo como aquilo A roda gigante? Não sei, não Será que não é alta demais pra vocês? Não A filha está muito grande Não acaba nunca É, queremos andar de roda gigante agora Mas, crianças, temos que esperar a nossa vez Ora, papai, mas você não é o rei E nós somos os filhos do rei Não podemos passar na frente, papai? Não seria justo com as outras pessoas, não é? Não E enquanto esperamos Vou contar uma história sobre o tempo em que eu era muito impaciente, crianças E por causa da minha impaciência, provoquei uma guerra Uma guerra? É, uma guerra E pelo que me lembra Começou bem aqui, neste mesmo parque de diversões Tínhamos acabado de construir o parque E estávamos ansiosos à espera dos últimos brinquedos Antes da inauguração Cornelius, Pompador e eu Ficamos com a tarefa de testar todos os brinquedos O mais depressa possível Parece que estamos voando Ali você está sacudindo a cadeira Anselho é pedir demais, Babar, que você nos deixasse descer Claro, Cornelius Trovador, agora! Velocidade máxima! Eu adoro esse lugar Isto é coisa para gente jovem E para gente valente Só temos que esperar os últimos brinquedos e podemos abrir Oh, céus Quanto às comidas, Babar O que foi, Cornelius? Sabe, elas não vão chegar Não vão chegar? Mas nós encomendamos tudo na cidade há meses E já poderiam até ter chegado Mas houve uma tempestade de neve E a passagem pelas montanhas foi bloqueada É praticamente impossível que os suprimentos cheguem a Celesteville Mas como vamos inaugurar o parque sem suprimentos? Oh, impossível Nem pensar Onde é que já se viu um parque de diversões sem jogos de argola Algodão doce e cachorro quente? Acho que a população de Celesteville vai ter que esperar mais um pouco Mas Vossa Alteza acha que isto é necessário? Se preferir, ainda podemos mudar de ideia Oh, Basel, Basel, Basel É claro que você merece umas férias Embora, é claro, eu também acho arriscado deixar o reino entregue a você sabe quem Eu escutei tudo Eu sei muito bem que vocês não conhecem você sabe quem Ele é um grande rei e vai dar conta do recado Isso vou mostrar a vocês Ora, querido, eu sei que vai Só que enquanto Basel estiver fora Espero que você sabe quem Não perca você sabe quais estribeiras Ainda está em tempo de cancelar as férias Basel, ordeno que você saia de férias O senhor é quem manda, chefe Para a praia, oi pé na tábua Bye, bye E agora, Benzinho, se me deram licença, você sabe quem Tem de assinar uns papéis antes da cesta Basel Segure aí Você mandou-nos chamar, Babar? Oi, eu... Antes de mais nada, Alteza Aqui está um atestado do Dr. Capolucci Proibindo que eu faça outros testes nos brinquedos do parque Um pequeno problema no ouvido interno Não acredito Onde é que arranjo um desses? Não se preocupem com os testes Acho que tem uma solução para o problema dos suprimentos Ótimo E o que é? Podemos trazer os suprimentos pelo rio Poderiam estar aqui amanhã E a inauguração seria na data marcada Ótima ideia, Alteza Uma inspiração Mas também não vai dar certo Veja, Alteza Se trouxermos os suprimentos pelo rio Teremos que passar pelo território dos rinocerontes E daí? Daí temos que pedir autorização ao Lorde Rateschese O problema é esse Isso mesmo, isso mesmo Só a papelada vai demorar dois meses Dois meses? No mínimo Formulário de licença para flutuar em água proibida Modelo 24B Autorização para usar remos Modelo H00 Só para começar Sinto muito Mas não podemos esperar dois meses para inaugurar o parque A solução é trazer os mantimentos pelo rio e já Mas, Alteza Não estamos sendo um pouco impacientes? Deixe pra lá Até parece que Rateschese está preocupado com leis e regulamentos Além do mais O que pode acontecer de errado? Aconteceu alguma coisa, não foi, papai? Ah, Flor Aconteceu sim Estava tão impaciente para inaugurar o parque Que me esqueci de um rinoceronte O único que poderia transformar meu pequeno erro Em incidente internacional O General Pamir Veja o que temos aqui Elefantes E se é uma coisa que eu detesto mais que elefante É elefante de Celesteville Não me parecem nada perigosos É um depalpite Pois é exatamente o que eles querem que você pense Já entregaram o H00? Não A licença de flutuação Não Não Está vendo É uma operação clandestina Aquele tal de babá Me paga Está frito Eu também acho Não gosto disso O que está escrito naqueles caixotes? J-O-G-O-S Jogos Não Essa é sua camuflagem Vou dizer o que estão carregando J-O-G-O-S Já ouviram grandes ondas sonoras De ataque Oh Era um código Os caixotes devem estar cheios de canhões, granadas e bazocas Bazucas Que seja É a chance que eu estava esperando A chance de arrasar Celesteville com o meu exército Quero dizer Para que serve um exército se não se pode arrasar nada? Eu não sei não Acho que Lord Basil nunca vai assinar uma declaração de guerra Calado Aí é que está Será que ainda não sabe? Basil está de férias Quem manda é Rataxés Vai ser mais fácil fazê-lo assinar a declaração de guerra Do que pescar um peixe no barril O tal babá vai conhecer o peso do chifre dos rinocerotes Rataxés Então estes são quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro formulários Que faltam assinar Como será que Basil faz isto? Ora, espera aí Eu só tenho que assinar estas coisas Quem disse que eu tenho que ler tudo? Senhor, está aqui o líder de nossas legiões rinoceróticas O pai da pátria Um monumento nacional Uma montanha de músculos General Pamir Mande entrar São elefantes suspeitos Alteza Não devem ter nada de bom na cabeça E se há uma coisa que detesto mais do que elefante É elefante de Celesteville Tudo bem E daí? Daí que eles estão transportando material bélico Através de nosso território E eu acho que eles estão preparando uma guerra Isto é ridículo Estão preparando uma guerra Babar é um sujeito muito chato Mas é um chato ou passivo Pode ser Mas com elefantes a gente nunca sabe Sugiro ação imediata O que é isto? O nada Um simples quarenta e dois H Coisa simples Obrigado, Alteza O senhor é um grande diplomata Ei, você não odeia a diplomacia? Odeio Mas no seu caso é diferente Mas que diabo? Será que é um simples quarenta e dois barra? Rei Babar Uma coisa terrível É horrível É o quarenta e dois barra H Mas o que é o quarenta e dois barra H? Os rinocerontes declararam guerra Eu não devia ter ficado tão impaciente Afinal de contas, que rei sou eu? Um rei que estava tentando defender o interesse de seus súditos Dabar, não se culpe Por isso, eu sugiro que, em vez de pensar na causa do problema Tratemos logo de achar uma solução Bom conselho, Cornelius Obrigado Agora, o que vamos fazer, hein? A única coisa que eu posso fazer É tentar acalmar o Rataxés Mas, Alteza Onde é que o senhor vai? A terra dos rinocerontes Acordem, rinocerontes Ao cair da noite Celesteville será nossa Um, dois, três, quatro 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 É verdade Rataxés não está brincando O exército está avançando Básio, mas que droga Se você estivesse aqui fazendo o seu trabalho Como é sua obrigação Não estaríamos metido nesta confusão Não podemos invadir Celesteville Tem razão, Alteza Não podemos invadir Celesteville Tenho que pensar O que Básio faria numa situação dessas? Provavelmente nada, Alteza Nada? Como é que alguma coisa pode acontecer Se ninguém faz nada? Tenho que fazer alguma coisa O que eu quis dizer É que Lord Básio ia deixar Que Babar acabasse com a guerra Você quer dizer Que eu devo sentar E deixar que Babar resolva Os nossos problemas? Tem dado sempre certo, Alteza Mensagem para o senhor, Alteza Agora não estou pensando A mensagem é do general Pamir Ele acaba de capturar Nosso primeiro prisioneiro E o mandou para a Masmorra Está bem, está bem Enquanto Babar estiver em Celesteville Eu não tenho com o que me preocupar Mas, Alteza O prisioneiro é Babar O quê? É incrível Isso é incrível Como é que eu posso parar Essa guerra idiota? Eu tenho que sair daqui Babar O que está fazendo aqui? Seu lugar é em Celesteville Resolvendo esta confusão Mas que coincidência Eu também preciso falar com você, Rataxés Depois Agora tenho que salvar você E rápido Algum sinal de rinoceronte, trovador? Ah, ótimo Boas notícias O Rei Babar acabou com a guerra? Muito melhor Os cachorros quentes para o parque de diversão já chegaram Oh, não Cornelius Quer verificar se junto com os cachorros quentes vieram bandeiras brancas? Bandeiras brancas? Para quê? Para nos rendermos Olhe! Oh, pelas minhas presas Está ficando sério demais As coisas estavam mesmo pretas O exército dos rinocerontes já estava praticamente na porta do palácio E o general Pamir estava pronto para ordenar o ataque Eu sabia que você era um trapaceiro Tentei a esta de trazer bazocas para o meu território Bazucas? Os cachorros estão cheios de bichinhos de pelúcia Para dar de prêmio nas barracas do parque de diversões Nos jogos Jogos? No parque de diversões Sei que eles vieram sem sua autorização Mas não é motivo para começar uma guerra Eu não queria nenhuma guerra Fui enganado Mas quem em juízo perfeito enganaria você para começar uma guerra? O general Pamir? Quer dizer que além de nós dois ele é culpado por essa guerra? General Pamir! Aquele monstro sanguinário me paga! E daí papai? O que aconteceu? Rataxés mandou o general parar? Infelizmente não foi tão simples assim, filho A declaração de guerra assinada por Rataxés Dava plenos poderes ao general Pamir Rataxés não podia fazer quase nada Mas nós dois tínhamos que deter o exército Tem certeza que vai dar certo? Tem que dar! Vamos procurar as coisas que precisamos Muito bem, elefantes! Vocês desistem! O que preferem, rendição ou aliquilação? Rendição é óbvio, agora mesmo Nós vamos nos defender até o fim Um momentinho só, ainda não resolvemos Nós não podemos nos entregar sem lutar Ondeio quando você fica patriota assim Pois venha, Pamir! Rapazes, atenção! Quando eu der o sinal, ataquem o palácio! Atenção! Você está pronto, Rataxés? Estou! Apontar! Eles vêm pra cá Atacar! Agora! Agora! É o rei Babar! Estamos salvos! Atacar! Jove tudo, Babar! Você merece um charuto, Babar! Atacar! Hora do cabo de guerra, Rataxés! Muito bem! Pena que vocês não possam ficar Pena que vocês não possam ficar Nós conseguimos A vitória é nossa! Ah, como a vitória é doce! Como foi que conseguiu, Babar? Ah, foi muita sorte, Cornelis E com a ajuda de Rataxés Rataxés? Rataxés! Mas o que é isso? Afinal, de que lado você está? Me diga, de que lado? Pela primeira vez da vida Estou com os elefantes Pamir Mas e as armas? Os elefantes Eles vão nos bazocar Vem cá, Pamir Estes caixotes não têm armas Olhe Ei! Não são bazucas São jogos Puxa vida Ainda bem Você está despedido Despedido? Venha! Tente a sorte nas argolas de rinoceronte Você ganhou! Ora, são só 30 anos e nos aposentamos Ora, vamos Cale essa sua boca, Rufus Acho que Pamir Aprendeu uma lição E eu também aprendi É muito mais simples Respeitar a lei E eu, de agora em diante Vou me concentrar mais No meu trabalho Chega de mandar Bazo fazer tudo pra mim Eu adorei esta parte Alteza Sendo assim Quero mais seis semanas De férias Não, Brazil Espere Molde aqui Agiu Uau, papai Tanta confusão Só porque você não soube esperar um pouco? Pois é, Flora A paciência com certeza é uma virtude Viram? Estávamos no fim da fila Uau! Agora podemos usar Uma roda gigante Vem, meu querido Pensando melhor Acho que... Eu também acho que... E se a gente fosse pra outro brinquedo? Agora sim está bom Não, crianças, não Será que não está na hora de voltarmos? Não esqueça, papai A paciência é uma virtude